Agricultores familiares contam com uma linha de crédito para a aquisição de máquinas e equipamentos que ajudam a aumentar a produção. É o Mais Alimentos, programa que já financiou a compra de 80 mil tratores. Os juros são baixos e o prazo para pagar pode chegar a 15 anos. Essa é a plantação do Marcos Vinícius. Na região, todo mundo conhece como Marcão. Aqui ele planta de tudo. A gente mexe com essa verdura, todo tipo de hortifruti, cenoura, beterraba, tomate, vagem, abobrinha. Com a produção crescendo cada vez mais, o Marcão percebeu que precisaria de um lugar maior para estocar e também de um outro veículo para transportar os alimentos. Fez o orçamento e percebeu que precisaria investir 200 mil reais, valor que estava bem acima do orçamento dele. Para conseguir comprar a Câmara Fria, onde estoca a produção, o agricultor recorreu a uma linha de crédito do programa Mais Alimentos do governo federal. Recebeu o dinheiro que precisava, nas condições em que podia pagar. A linha do Mais Alimentos é muito boa. Ela é 2% de juros e 10 anos de prazo para pagar. O Marcão paga 2% de juros ao ano, mas a linha de crédito do Mais Alimentos varia de acordo com cada caso. E o prazo para pagamento pode ser de até 15 anos no caso de estruturas de armazenagem. Além dos projetos individuais, há a possibilidade também de projetos coletivos, como associações e cooperativas. Nesses casos, os limites de financiamento são maiores, eles vão até 700 mil reais e o prazo de pagamento também é um pouco maior. Junto com o pedido de financiamento, é apresentado um projeto de assistência técnica e extensão rural com a orientação correta para o agricultor utilizar o novo equipamento. Para saber mais sobre o programa Mais Alimentos, acesse a página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet.